Meus amigos, se preparem para ver neste vídeo os gols perdidos mais inacreditáveis de 2024 até agora. São tantas chances desperdiçadas que até mesmo grandes craques estão nesta lista. Então antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos, temos esse gol perdido de som na partida entre Tottenham e Burnmouth. E no mesmo jogo, Richardson recebeu um passe do Tambinson e perdeu outro gol já no segundo tempo. A pouco mais de um metro do goleiro e Nick Williams mesmo assim conseguiu perder esse gol contra o Atlético. No jogaço de 4x3 do Manchester United contra o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, Rashford perdeu um gol inacreditável. Já no jogo entre o Manchester United e o Manchester City pela Premier League, foi a vez de Haaland perder um gol feito. E contra o mesmo Manchester City, Luiz Dias saiu em um contra-ataque rápido de frente com o goleiro e fez isso aí. Vinícius Júnior foi outro craque que desperdiçou a chance de estufar as redes pelo Real Madrid em 2024. O Al Nassar de Cristiano Ronaldo foi eliminado da Copa Saudita, mas se CR7 tivesse feito esse gol, seu time teria se classificado. Nem vendo o repreio do lance eu não consigo entender como Kai Havertz conseguiu perder esse gol. Se fosse pela NFL, eu até entenderia esse chute de Merentiel. Pena que foi pelo Campeonato Argentino. Lamine Yamal poderia ter evitado a eliminação do Barcelona na Copa do Reis se tivesse marcado esse gol. E falando em Barcelona, Vitor Roque estreou pelo Clube Catalano. Quase estufando as redes. Novamente na lista aparece Haaland, dessa vez no empate em 1x1 contra o Chelsea. O Santa Cruz foi eliminado pelo Autos nesse jogo, mas não teria sido se Tiaguinho tivesse marcado esse gol. A 1m do gol e com ele livre, e mesmo assim o atacante conseguiu fazer o mais difícil e acertar o travessão. Na penalidade máxima, Griezmann deu poucos passos antes de finalizar e no final das contas acabou isolando a bola. Neste lance tivemos dois acontecimentos, Chesney fazendo uma defesaça e Arnautovic perdendo um gol feito. Borja, ex-Palmeiras e agora no River Plate, perdeu esse gol embaixo do travessão, pelo Campeonato Argentino. O cara ficou com um gol tão livre nesse lance que nem acreditou que a bola sobrou e acabou fazendo isso aí. Esse gol que Sadiq perdeu foi tão surreal que nem o narrador acreditou no que viu. Solanque fez igual ao Griezmann na cobrança de pênalti e acabou mandando a bola quase para fora do estádio. Aparecendo mais uma vez na lista, temos Haaland, que não é acostumado a perder gols desse tipo. A cada vez mais para trás do Chelsea, em busca do gol de empate, vem o cruzamento para o Haaland, perdeu! Segunda chance claríssima desperdiçada por Erling Haaland! Se o gol fosse 20 centímetros mais largo, Milovanovic teria marcado um golaço na gaveta. Contra-ataque, é rápido, é para o Almeida, botou na frente, olha aí que bom lance, por cima do goleiro! Outro que aparece de novo na lista é Vinícius Júnior, dessa vez contra o Getafe. Vem embora o time do Real Madrid, mais um, mais um, mais um, mais um, Vinícius Júnior! Inacreditável! Meu Deus! Eu não acredito! Lamine Yamal fez o drible correto para cima do goleiro, mas na hora de finalizar, acabou errando o alvo. Opa! Lamine Yamal, olha a chance, vamos ver! Lamine, Lamine, Lamine bateu! Para fora! Eu não, eu não acredito! Eu sou... Esse lance aconteceu tão rápido que quando a bola sobrou, o Garritano nem pensou muito no que fazer. Prefiro deixar essa bola na ponta. Levantamento é feito, para a boca do gol, ficou na sobra e ele conseguiu perder. Ah, o Garritano! Novamente na lista temos Vitor Roque, que nos poucos minutos que teve com o Xavi, perdeu esse gol. Tá vendo? Agora a gente podia atacar o meu bolo, ó a bola, para o Vitor Roque, enfiou o Levanto, saiu do gol! Arnal, Arnal, Fábrica, pegou! No último minuto da partida, o cara teve a chance de levar o jogo para os pênaltis, mas acabou perdendo a oportunidade. Nem revendo o replay do lance, eu não consegui entender o que Leandro Damião quis fazer nesse lance. Vem para o cruzamento, a bola fechada, tem desvio! Na cara do gol! Perdeu o Leandro Damião! Nossa Senhora! Neste jogo, o Manchester City venceu o Fulham por 4x0 e Allende ainda quase fez o quinto. Fulten toca por dentro para De Bruyne, De Bruyne! Erling Haal! Allende, o artilheiro chegou na cara do gol e mandou a bola para fora, perdeu a chance de marcar o dedo. Copa Miners estava com um gol livre em sua frente, porém na finalização ele acabou isolando a bola. Esse jogo só terminou empatado em 0x0 entre Espanha e Sérvia, porque Jovic perdeu essa chance. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as chances de gols mais inacreditáveis de 2024 até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!